Música Está no ar mais um Antenados na Geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência, lembrando que peço sempre a Deus em oração para que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que te dê a paz no dia de hoje. Quero começar esse programa muito abençoado já com o versículo do dia, Efésios capítulo 4, verso 1. Pois isso eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que estejam de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados, pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês e a união que o Espírito dá. Que esse seja o leme do seu barco, que seja o guia da sua vida, essa palavra de paz, de amor, de humildade, que é a palavra de Deus para você e para mim. Muito bem, hoje no Antenados na Geral estamos aqui para falar sobre entendendo os atributos de Deus, as características de Deus, aquilo que forma Deus. Para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é pastor da Igreja Cartas Vivas e é músico também, pastor Alexandre Pilar, bem-vindo mais uma vez, Antenados na Geral. Creio que vai ser um tempo maravilhoso, como sempre é. Que Deus nos abençoe. Ele também, que é pastor da Igreja Batista Vale de Bênção, dirigente da Vale de Bênção de Vargem Grande, é bacharel em Direito, é conciliador de Justiça, pastor Wilton Gonçalves, bem-vindo mais uma vez, Antenados na Geral. Quero, primeiramente, agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade, abençoar a vida do nosso amado e querido Pablo, nosso pastor também, e dizer a esse público imenso, né, que fique ligado, porque nós vamos discorrer sobre o assunto, principalmente os novos convertidos, ou se você também não é convertido, mas que você possa prestar atenção naquele Deus que é desconhecido para muita gente, né, e que a gente possa estar alcançando uma grande população aí. Vamos lá, então, para a leitura da abordagem, mas antes eu quero agradecer muito a Deus aqui, os jovens da Igreja Dig, da Ilha do Governador, do pastor Eliseu, pastor Rafael, aí um beijo grande, me deram essa camisa aqui, ó, jovens e manutenção. Ainda me deram uma caneca aqui, ó, quero prestigiar eles aqui pelo convite, foi uma bênção, jovens lá, cheios do Espírito Santo, beijo grande para vocês aí, da mocidade da Dig, da Ilha do Governador. Vamos lá, então, para a abordagem de hoje. Muito bem, podemos conceituar Deus? Podemos explicar o que Deus é em perfeição? Deus tem inúmeros atributos e entendê-los não é nada fácil. Hoje, vamos nos debruçar mais na compreensão de quem Deus é, em essência, e em como Ele se relaciona com a sua criação. Pastores, vamos começar aqui, então, pela primeira pergunta do programa de hoje. Quais são os principais atributos de Deus? Eles se manifestam na criação? O que significa os atributos de Deus, pastor Alexandre? Os atributos de Deus é uma maneira humana de tentar interpretar as características dele. Teologicamente, a gente pode dividir em dois, né? Eu acho que tem consciência de todos aqui, entre atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Eu acho que os atributos incomunicáveis são os mais difíceis de entender, porque eles tratam de coisas que não se associam a características humanas. Os atributos incomunicáveis de Deus é uma maneira de dizer aquilo que Deus tem, que o homem jamais pode alcançar. Talvez os dois mais, ou talvez os três mais conhecidos, são a sua uniciência, unipresença e unipotência, né? A capacidade de Deus ter consciência de todas as coisas está em todos os lugares. O homem não tem essa capacidade, está muito longe disso. A unipresença... Perdão, a uniciência... A uniciência, né? Ele sabe de tudo? Sabe a sabedoria de tudo, o entendimento de todas as coisas. É uma das bases para a gente entender a doutrina da eleição e da predestinação. A unipresença é de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a última que eu disse... A unipotência é que ele é poder... Tem poder para todas as coisas, uma espécie de justificar a soberania de Deus sobre todas as coisas que aconteceram e há de vir. Essas três são as mais comuns. Mas uma das características dos atributos incomunicáveis de Deus que mais me intriga é o que a teologia chama de simplicidade divina. O que a gente associa a simplicidade divina... Tipo assim, pô, eu também sou simples, né? Mas todas as aulas que eu dou, a grande bifurcação de entendimento, a grande dúvida de entendimento está na simplicidade divina. Que é que Deus não se divide. Quando definimos ele como a unipotência dele, não é um dos pedaços dele. Mas ele também é pleno unipotente. Isso é até difícil para o nosso entendimento. Porque nós podemos nos subdividir. Eu, Alexandre, eu tenho características. As características de Deus, embora sejam... A gente pode interpretar isso. Tudo é uma tentativa humana de tentar exemplificar a Deus de alguma maneira. Qualquer atributo, seja comunicável ou incomunicável, é uma medíocre tentativa, humilde tentativa humana. Porque, assim, qualquer tentativa humana, qualquer teologia que queira totalizar quem Deus é, seja de que maneira, para mim, já é arrogante. Mas nessa tentativa humana, e a gente precisa honrar os teólogos clássicos, reformados, enfim, a teologia tem o seu mérito e precisa ter. Mas a simplicidade divina, para mim, é que é muito confusa. Como é que ele pode ser todo e, ao mesmo tempo, ter tantas outras coisas? Como é que você é tudo e, ao mesmo tempo, você é tantas coisas? A simplicidade divina defende isso. É forte. Pastor Wilton, como é que a gente pode explicar para o nosso Brasil, porque a gente fala Deus, Deus, Deus o tempo todo, mas quais são as características desse Deus? Como é que a gente pode denominar esse Deus? Quais são as principais características que esse Deus tem na sua essência? É, realmente, quando se fala de Deus, muita gente leva para o genérico, né? Muitos trazem Deus de acordo com o seu conhecimento pedestre, o conhecimento natural, mas Deus, ele tem características que só ele tem, imutável, né? Deus, ele não pode, como o nosso amado falou, não pode se medir, não pode, nem se eu falar assim... Não tem tamanho, hein? Não tem, se eu falar assim, Deus é poderoso, eu estou dizendo que Deus é poderoso, é só poderoso, Deus, ele é muito mais além, Deus é indizível, né? Deus, ele é de um tamanho tão grande que não dá para medir, mas sabe que se cabe bem certinho dentro do nosso coração. Então, quando nós, a nossa compreensão não consegue alcançar, mas dá para perceber quem é o nosso Deus, através de toda a natureza que... Os céus proclamam a glória de Deus, né? E o fenômeno anuncia as obras da sua jovem, a criação revela. Revela. Eu estava até pensando no seu campeonato de surf, quando o mar fica batendo na pedra, ela fica, né? Tchá, tchá. Mas se você está bem, você escuta jovar, jovar, jovar. Eu fico assim, só uma brincadeirazinha, mas todos nós, independente de você ser cristão ou não, não dá para dizer que não existe Deus. Quando se fala em ecossistema, Deus já está lá no ecossistema. Quando se fala sobre reciclagem, Deus já faz uma reciclagem. Então, tudo, né? Tudo vem de Deus. Eu acho até muito interessante quando fala assim, foi descoberta agora uma porção ou uma medicação para a cura de alguma coisa. Não, Deus já estava lá. Simplesmente é só pesquisar, estudar, porque Deus já tinha criado. É simplesmente basta o homem, cada vez mais, se dedicar, se aperfeiçoar, porque Deus já tem a fórmula. Então, quando... Eu fico até um pouco entristecido quando as pessoas falam assim, ah, mas Deus não pode fazer isso. Deus não pode curar. Deus não pode... Ele pode todas as coisas. Ele pode além da nossa imaginação. É por isso que nós dizemos que Deus é Deus. É a única coisa. Deus é Deus. É que nem um amigo meu disse, Deus é Deus, o diabo que não presta. É interessante que a gente está falando aqui sobre Deus. E ele tem uma atribuição... Ele é uma pessoa, né? A gente pode entender Deus como uma pessoa. Porque a gente... Tem muitas pessoas que acham que, como o pastor Ito falou, Deus não está distante. Ele não está num lugar, numa... Como dizem certas religiões, né? Numa galáxia longínqua, chamada Paran, por exemplo. Deus é pessoal. E ele se revela no relacionamento. Ele está aqui onde dois ou mais estiverem presentes. E ele está presente. Então, é um Deus pessoal. Ele está aqui no nosso meio, né? Ele não esteve ali com o Sadraque, Mesaque, Abidirego. Era o quarto homem da fornalha. Ele esteve com o Daniel na cova dos leões. Então, assim, é maravilhoso saber que nós estamos nos relacionando com Deus presente. Então, Pablo, esse também, assim, todo respeito, é um equívoco teológico. O termo teológico para isso é teofania. Ela expressa a manifestação de Deus na relação com os homens. Mas toda essa teofania não expressa Deus Pai. Expressa sempre Deus Filho. Toda essa característica, o quarto homem da fornalha, o anjo que aparece para Abraão, todas essas figuras falam de Emmanuel, que também é um atributo... Jesus inaugura alguns atributos comunicáveis de Deus. O principal, talvez, atributo comunicável de Deus que Jesus fala é que ele é Emmanuel. Então, assim, o adjetivo. São adjetivos de Deus conosco. Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque a teologia da prosperidade, ela trouxe também uma certa centralidade no homem. Até Deus está a serviço do homem. Então, às vezes, quando a gente coloca Deus... Santo Augustino diz uma coisa interessante. Ele está muito perto, mas também está longe. Ele está em ação, mas ele está em repouso. As descrições de Deus, cara, são muito loucas. Porque ele está lá no trono em Sião, governando o universo. O judeu, ele gostava de... Nas suas eloquências, ou na sua teologia, na Torá, em todas as leis proféticas, enfim... Falam de um Deus muito grandioso, que refletia o rei de Israel. Israel, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, príncipe da paz. São também adjetivos de uma grandeza. E Israel traz isso consigo. Mas Jesus inaugura duas coisas muito importantes. Ele representa o Deus que está conosco, mas ele também serve ao Deus que é Pai. Então, esses atributos comunicáveis de Deus em Cristo Jesus me revelam um Deus mais perto. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Que as manifestações de Deus junto ao homem são muito características da pessoa de Cristo, do Espírito que estava em Cristo. Isso também é muito interessante, discernir na palavra de Deus. É interessante que Hebreus, capítulo 1, fala sobre isso, né? Que antigamente ele falava por meio dos profetas, mas nos últimos dias falou por meio do seu filho. Então, Jesus é a plenitude de Deus, né? A revelação de Deus. Embora Jesus se manifestou de várias maneiras ao longo da história. Assim, no Antigo Testamento, eu percebo que existiam vários nomes de Deus, né? Os judeus botavam vários nomes de Deus. Jová Rafa, Jová Gerê, Jová Nissi. Porque eles botavam o nome de Deus de acordo com as realizações de Deus na vida deles. Deus livrava, ele era o Deus do livramento. Deus dava vitória, ele era o Deus da vitória. Deus curava, ele era o Deus da cura. Então, assim, como é que a gente deve, pastor, se relacionar com Deus? Como é que a gente pode instruir esse mundo que nos assiste agora? Porque tem pessoas que dizem, ah, se eu não falar, Deus vai me cobrar como se fosse um Deus punitivo. Outros também dizem, Deus é amor, aí entram no pecado, vivem em libertinagem. Mas aí, Deus é amor a ponto também de apoiar a libertinagem do cara. Como é que a gente pode se relacionar com Deus? Ele é pai, ele é amor, ele é justiça, ele é juízo. Mas eu devo chegar para ele como? Como é que eu devo chegar até Deus? Que tipo de coração eu devo falar com ele como amigo? Porque tem gente que chega, e aí, cara? Tem gente que fala, mas será que eu posso usar a cara? E aí, brother? Pô, obrigado. Ou então, meu senhor, meu salvador. Ou então, altíssimo Deus, soberano. Como é que a nossa relação com esse Deus deve ser muito formal, deve ser pessoal? Como é que a gente se relaciona? Eu acho que, primeiro, nós devemos ficar muito bem à vontade de falar com ele. Mas não devemos esquecer a reverência do Senhor. Se você for no tribunal de justiça, você não vai de camiseta, chinelo, e você vai falar da maneira que você... Ainda que você seja amigo do juiz. É, não tem isso. Na realidade, nós precisamos ter uma reverência. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de um Deus, que antes mesmo de nós termos vivido ao mundo, Ele já tinha um plano para a nossa vida. Nós devemos já, aqui na Terra, ter uma reverência com o Senhor, porque um dia nós estaremos com Ele. Então, é necessário que a gente possa buscar cada vez mais esse entendimento, essa compreensão, que Deus, Ele é nosso amigo, mas você não trata o seu amigo de qualquer forma. Você não trata o seu amigo com leviandade. Você não trata o seu amigo com falsidade. O Senhor já sabe de tudo aquilo que passa na nossa vida. A Bíblia fala, no Salmo 139, que a palavra ainda não chegou. Quer dizer, a nossa mente é que fica assim, vou falar, não vou falar. É necessário. Inclusive, até sobre os nossos pecados, né? Pecado confessado é perdoado. Então, é necessário que a gente se seja muito transparente, que você vai se sentir à vontade, né? Vontade de poder falar com Ele. Vontade de falar, Senhor, a minha limitação é essa, eu quero estar bem com o Senhor. Eu não quero fazer a vontade do mundo, eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu quero ter intimidade. Se você está em casa, se você não tem essa visão, mas que você tenha intimidade de falar, assim como você que é pai e quer que seu filho fala, fala para mim, filho, fala para mim, que é com a sua necessidade. É da mesma forma que Deus quer que nós venhamos falar. Olha, eu errei, eu pequei. Deus, eu estou precisando disso. É sinceridade. Sinceridade, né? Mergulhar na máxima sinceridade. Assim, se despide de tudo. Se despide do medo. Tem muita gente que tem medo. Ele vai me castigar. Não. E independente disso, tem muita gente, ah, mas Deus é bonzinho. Deus é justo. É justo. Inclusive, tem certas situações que o crente até tem umas orações de feiticeiro. Tem que tomar cuidado com isso. Senhor, faça justiça. Não, espera aí. Devemos entender que ainda que aquele que não é cristão, mas é criação do Senhor, né? A gente precisa entender isso. Jesus que morreu por ele. Morreu por ele. E quem sabe essa pessoa que nós, né, às vezes temos assim uma rusga, de repente ali tem um pastor já no plano de Deus, tem um missionário, tem alguém que está ali que Deus quer que nós venhamos resgatar aquela vida. De repente bota até do teu lado. E você não está entendendo nada. Mas é que Deus quer que você, olha, você quer me conhecer? Fala-lhe da minha palavra. Você vai ver o teu agir. Então peça juízo, peça misericórdia, né? Peça misericórdia, Senhor. E peça. Não estou conseguindo, Senhor. Então enche o meu coraçãozinho aqui. Coloca uma dose do teu amor no meu coração para poder suportar. Maravilha. Esse é o primeiro bloco. Já foi para a conta. Nós vamos precisar para um breve break, um rápido intervalo. E você que está aí gostando, não sai daí que a Antenados volta. Já, já. A Antenados Azeral está de volta aqui para o segundo bloco falando sobre os atributos de Deus. Lembrando que você pode participar conosco enviando mensagem de texto para o telefone que passa debaixo da sua telinha. Salva ele aí. Manda para a gente aí, sugere um tema. Manda perguntas. Grave um vídeo no WhatsApp. Queremos a sua participação. Nós estamos em todas as mídias sociais. É Twitter, Instagram, Facebook. Temos uma página onde colocamos os melhores momentos lá para você ver. Curte, compartilha, dá um joinha. Visita o nosso canal que temos no YouTube. Temos todos os nossos programas ali, inclusive esse. Vai para lá para você rever também, viu? Muito importante a sua participação. Vamos lá, então. Pastores, mais uma perguntinha. Falamos aqui sobre a onipotência, onisciência, onipresença, que são atributos que é dele, pessoais, internos. Mas existem alguns atributos externos que nós podemos refletir. Eu sei que até o Alexandre falou um pouquinho sobre a teologia da prosperidade. Parece que a teologia da prosperidade foi influenciada por um atributo que não pode ser transmitido. Por exemplo, a onipotência. A onipotência não pertence a nós, é de Deus. Tem pessoas que, porque acham que Deus é onipotente, eles podem também transmitir a onipotência. Aí não fica enfermo. Tudo acontece. É sempre vitória, vitória, vitória. E não é verdade, né? Mas quais atributos que nós podemos transmitir no nosso dia a dia de Deus? Que tipo de atributo nós podemos compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor? Então, só queria definir uma coisa interessante, pra gente aproveitar o gancho. O povo judeu também gostava de adjetivar os agírios de Deus e nomear isso ao Jirel, ao Jarrapá, enfim. Muito em função de Êxodo 27, 20, versículo 7. Quando ele diz assim, a lei mosaica traz isso, né? Não pronunciar o nome do seu Deus em vão. Então, o próprio nome de Deus, Yud, Vav e He, são letras que cada uma dessas letras simbolizam características dele. E aí você tem transliterações, até chegar a Donar, enfim, a Vé e por aí vai. Até hoje, eu tenho muitos amigos judeus messiânicos. E até hoje eles temem isso. Então, eles votam D, grande, apóstolo e uso. Eles não falam Deus, eles falam D, uso. 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 Exatamente. Então, o temor, isso é bonito, cara. Porque o pastor falou sobre reverência, sobre temor. Deus é amor sim, mas ele também é fogo consumidor. Deus está, como eu lhe falei aqui, essa dinâmica do amor e do respeito, sempre tramitaram o trono de Deus. É um trono de igualdade, mas é um trono de justiça. Então, eu acho que, por isso que eu estou voltando nisso aqui, as pessoas estão perdendo o equilíbrio da relação. Ele não é só o Deus juiz, barbudo, a herança católica, de um catolicismo, até diria para você, muçulmanizado, que é o catolicismo que chegou no Brasil, que traz Deus, um Deus mau, que procura o pecador tirano. E a gente tem essa herança. Para esse programa, precisa também refletir a herança que abordamos. Porque a nossa cultura da relação com Deus tem muito a ver com os pilares que foram lançados aqui nos primeiros dias. Então, eu sou crente, eu sou um novo cristão, mas os irmãos lá me falam que até mesmo os cristãos protestantes tinham uma relação com Deus muito baseada em temor, em medo. Então, Deus é amor. Eu acho que esse ponto de equilíbrio é interessante. Ele é justiça e ele é igualdade. Ele é perdão, ele é misericórdia. Então, a gente precisa entender isso. Para justificar essa tua pergunta, porque... Que tipo de atributo a gente pode transmitir através da nossa vida? Então, Jesus disse que Deus está dentro de nós, né? Através do seu Espírito. A gente precisa entender um pouco... Para entender isso, a gente precisa falar sobre a trindade. Embora Deus seja um, A sua obra se manifesta de uma forma atriuna. A ação do Deus Pai é muito, muito pessoal. A ação do Deus Filho é redentora. Mas a ação do Deus Espírito Santo é relacionamento através da transformação do homem. Então, eu percebo que todos os atributos que nós podemos manifestar de Deus têm a ver com o fruto do Espírito que está aí dentro de nós. É muito caro. Se você legar lá até as cinco e ver os frutos do Espírito, todos os frutos do Espírito manifestam essências de Deus. Então, você vai manifestar a verdade porque há um fruto da verdade que amata a tua mentira. Então, você pode ser verdadeiro como Deus é verdadeiro. Então, o fundamento... Porque isso é importante. Porque as pessoas estão querendo achar qualidades em si para refletir o que Deus é nela. As nossas qualidades não vão dizer quem Deus é. Mas é o fruto do Espírito que está em nós porque a obra precisa ser dEle e a glória dEle também. É verdade. Bem colocado, né, pastor? A gente está falando sobre isso aqui. É interessante que os atributos que nós podemos transmitir... Até Paulo fala sobre isso. Não lembro qual o texto. Fala que nós somos a carta viva. É. O nome da nossa igreja é carta viva. É carta viva. É carta viva. Nós temos que ser lido. E essa leitura, para lerem Deus, eles vão ver através de nós. Porque Deus é revelado no próximo. E que outro tipo de característica nós podemos revelar para o mundo? Característica de Deus, pastor Hito, que nós podemos revelar para o mundo. Eles olharem para a gente e enxergarem Deus através de que fruto? De que manifestação? Falou aqui, né, perdão... Amor. Amor. É que o outro é fruto do Espírito. Tudo fruto do Espírito. O interessante que, conforme o nosso pastor Alisson está falando, e nós vemos que os frutos, necessariamente todos nós devemos produzir esse fruto. independente se você é pastor, missionário, independente se você é novo convertido, todos nós devemos buscar produzir esse fruto. Até mesmo porque, né, como é que nós vamos viver com a metade desses frutos? Se você não tem, se você ainda está procurando, que eu também estou buscando. Todos nós, né? O texto fala o fruto, né? É o fruto. O fruto. Todos eles estão... Todos nós. Então, justamente por causa disso. Porque aí você consegue, você produzindo esse fruto, você consegue entender sobre a misericórdia do Senhor, de alcançar... Nós alcançamos a misericórdia. E também ser misericordioso com aquele. Interessante que a paciência, né? Às vezes Deus até coloca alguém do nosso lado para fazer com que nós tenhamos paciência. Por quê? Porque tem pessoas que você fala, você fala, e a pessoa não consegue se ajeitar. Mas o Senhor conhece também a nossa vida. Porque antes de nós convertermos, nós também demos um bocado de trabalho, não demos? Então, demos um bocado de trabalho. E eu sei que você está em casa aí, eu sei que de repente você está pensando, pô, eu não consigo me acertar. Mas comece a buscar no Senhor. Comece a buscar no Senhor aquilo que vai se aproximar. Então, tem atributos do Senhor que se manifestam em nossa vida que a humanidade precisa ver, né? Primeira coisa, a verdade, né? Nós devemos buscar o quê? Ser santo, ser separado, não se envolver com coisas... Santidade, então é um atributo que a gente pode... Santidade, né? Nós devemos buscar isso. Não devemos também fazer com que, enquanto todos estão na mesma direção, tentando arruinar o nosso país, né? Ou incentivar que o nosso país seja um país de guerra, de luta. Nós devemos falar do Senhor. Nós devemos orar pelos nossos governantes. Nós devemos orar pelas autoridades que Deus instituiu. Nós devemos pronunciar isso e dizer que o Senhor é o nosso Deus. Ele está no comando. E nós temos essa fé. E mostrar essa fé para esse povo. É uma coisa interessante. Só para um gancho muito bacana. Uma vez um cara falou assim para mim, pô, cara, tem humildade. Um dos atributos que Deus... Eu acredito que Deus me deu humildade. Humildade não é um atributo comunicável de Deus. Você não encontra isso em Deus. Porque a humildade tem a ver com o processo que Deus quer gerar em você, não naquilo que Ele é. Entendeu? Então, é muito interessante. Segunda coisa importante. E por isso que eu falei do fruto do Espírito. A palavra amor, ela tem vários... No grego, ela tem pelo menos quatro vertentes. É o ágape, o eros, o filho e o eros. E o amor de Gálatas 5, que é um dos frutos... Uma das partes do fruto do Espírito, é o ágape. Esse amor tem a ver com o amor sacrificial de Deus. É o mesmo amor falado em Deus... E quando Deus... João 3,16, se não me engano, ele diz assim... E Deus amou o mundo de uma maneira que deu o seu filho. Essa tal maneira... É, esse amor que Deus falou, Deus amou, ele agapeou o mundo. Ou seja, Deus foi capaz de amar ao ponto de sacrificar. E eu te digo uma coisa, é esse amor sacrificial que impacta as pessoas. É, o amor incondicional, sacrificial. O homem até sem Deus, Pabllo, é capaz de amar o seu próximo. Quando esse próximo é seu filho, quando esse próximo é seu marido, alguém que ele estima. Agora, essa capacidade de morrer para quem não te ama, só Deus e aqueles que ele colocou a manifestação do seu Espírito. Muito boa. Até o pastor, você estava falando do fruto, né? Paciência e longanimidade. Acho que vale a pena até a gente destacar. Sim. É, porque paciência é quando você tem paciência em relação às circunstâncias, à vida. E a longanimidade, foi o que ele citou, às vezes Deus coloca uma pessoa ao seu lado, que é uma paciência com o próximo, né? Você tem que ter a paciência com o próximo, paciência com a vida. E esse fruto revela o caráter de Deus. E a gente precisa crescer no fruto. Porque não adianta eu confessar que Jesus é Senhor, sempre digo isso, e viver uma forma de ateísmo prático, que desbanca minha confissão verbalizada e teológica. Jesus é santo, Jesus é maravilhoso, onipotente. Mas se isso não reflete em minha vida como fruto, como é que as pessoas vão se converter? Como é que vão ver a carta viva? Sim, sim, sim. Andando. Nós somos um evangelho à vida. É a autoridade de Jesus, né? As pessoas perguntavam, de onde vem a autoridade dele? Jesus não apenas falava a verdade, mas ele vivia a verdade. É o que revela o Senhor em Jó, a partir do capítulo 7, se não me engano, até o capítulo 6, você vê que os céus falam sobre Jó, um homem reto, íntegro e justo. Mas a partir do capítulo 7, a terra fala sobre Jó, seus amigos, a sociedade, Jó, um homem reto, íntegro e junto. É um homem que tem um alinhamento terra e céu. Ele tem o mesmo caráter, ele é a mesma pessoa aqui, e ele é conhecido no céu como ele é conhecido na terra. Eu acho que é daí que vem esse ateísmo prático, onde nós testemunhamos de quem somos, que justifica o que Augustinho também fala. Ou melhor, Francisco de Assis fala. Prega o evangelho, se necessário fale alguma coisa. É baseado nisso que ele fala isso. E essa justiça, vamos pegar um gancho agora, pegando essa justiça, essa retidão. Como é que a gente pode interpretar? Porque às vezes tem a pessoa, pastor, eu estou buscando a justiça, mas não consigo. O que caracteriza um ser justo? É um ser perfeito ou é esteticamente justo? Porque, por exemplo, aos olhos de Deus, nós, através de Cristo, coberto pelo sangue de Jesus, nós esteticamente somos santos, sem pecados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas na prática, vira e mexe, acontece um deslize. Como é que a gente pode interpretar essa retidão? Como é que a gente entende? Eu sou reto, 100% reto? Ou, como Davi, que às vezes a gente fala, pô, Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas ele cometeu várias garfas ali durante a vida cruéis, mas muitos dizem que ele foi o homem segundo o coração de Deus, porque havia um coração arrependido, um coração quebrantado. Não era que ele era perfeito, mas que ele tinha um coração quebrantado, um coração arrependido. Será que a retidão é uma busca pela verdade constante, ainda que não seja, ou é uma retidão perfeita na vida do ser humano? Eu entendo que ser justo é algo que a gente tem que procurar constantemente na nossa vida, porque existem deslizes a todo momento, a todo momento nós somos testados, provados, tentados, e algo que assim que muito me chama a atenção é o constrangimento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Essa análise, a solução de sermos constrangidos e não perder tempo, não, amanhã eu vou confessar, mas depois não, é na hora, no mesmo instante. Essa tristeza? Dessa tristeza, se possível, se você causou algum dano, vá até a pessoa, se não conseguir, liga para a pessoa, mas é necessário para que a gente tenha esse entendimento que devemos buscar ser justo, até mesmo porque, como nós somos servos do Senhor, levantamos um dia a nossa mão, confessamos o nosso Senhor Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador, nós somos crentes, mas nós devemos hoje entender, todos nós, que através da nossa vida, muita gente não vem para Cristo, porque se você dá um mau testemunho, muita gente já fica vacinado, já cria um anticorpos contra Cristo, mas se você, todos, né, dermos esse testemunho, a humildade, ir lá e buscar, falar e ser constrangido, assim como no Salmo 51, Davi falou sobre isso, Senhor, não sou ausente da minha face, não, né, ele se reconheceu, os pecados, claro que ele pecou diversas vezes, mas é o necessário a gente buscar isso, falar mesmo, ser verdadeiro em todos os momentos, claro, sabedoria, né, ele tem sabedoria para poder falar. Pegando essa tristeza, pastor Alexandre, já já vamos para o break, mas é interessante que Davi, ele falava que pecou contra os céus, você vê o filho pródigo também, peguei contra o céu e contra ti, essa tristeza não é remorso, né, que às vezes o cara fica triste porque ele não quer sofrer a consequência do pecado, né, mas essa tristeza é porque ele entristeceu o coração de Deus, ele ofendeu a santidade de Deus, então o arrependimento, a tristeza espiritual é essa que ofende a Deus, não apenas a si mesmo, não com medo de sofrer a consequência, mas por que tu ofendeu a vertical? Vou passar já já para o Alexandre, mas vou precisar para um break, você que está aí gostando, não saia, vamos para o intervalo, Antenados volta já, já! Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados na Geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência, lembrando que sempre quando chegamos nos estúdios, eu oro pela sua vida, peço que Deus te faça bem através desse programa, que ele visite sua casa, sua família, seu trabalho, sua saúde, sua mente, seu intelecto, todas as áreas da sua vida sejam abençoadas pelo poder de Deus, em nome de Jesus, recebe aí minha oração, minha palavra de fé para a sua vida. Pastores, vamos lá então, mais uma perguntinha aqui do tema de hoje, que diz o seguinte, os atributos de Deus estão relacionados à natureza? Será que através da natureza, a gente consegue enxergar que tipo de atributo de Deus? Ainda que não seja pela palavra, pela pregação, pelo testemunho, será que um ateu, olhando para o universo, para o céu, para o sol, para a terra, para o mar, para a natureza, para a criação, será que ele consegue enxergar alguma característica de Deus aí? É, deixa eu só apontar algo importante para entrar aqui, é que nós temos um problema enquanto igreja, fruto da teologia, mais uma vez, da teologia, da prosperidade, a confissão positiva e o evangelho da alta ajuda, sabe cara? Essas três coisas têm sido uma doença para a igreja, porque nós também temos a teologia da salvação instantânea, e não a salvação, entendeu? Nós acreditamos na seguinte coisa, a salvação você recebe na hora, mas a tua transformação, a sua conversão, perdão, a teologia da conversão instantânea, a salvação instantânea, mediante a fé, aceitou Jesus, isso mediante a fé. Eu estava em uma aula teológica lá na igreja e falou o seguinte, eu, Alexandre, eu acredito que uma vez salvo, salvo para sempre, eu, meu credo, por quê? Porque eu acredito que quem salva é Deus, e Deus não falha. Se aquele que te salvou foi Deus, ok, você está salvo. Porém, a palavra de Deus diz que quem crer e for batizado será salvo. O problema de muitas pessoas é que não creram, apenas ritualizaram um místico de salvação, levantaram um nome. Então, assim, a gente está vivendo sobre isso, por quê? Porque a gente vê pessoas que são salvos, mas a salvação não te transforma imediatamente. A conversão é um processo, e esse processo requer arrependimento, requer quebrantamento, requer busca, requer longa animidade. Todo o discurso do último bloco está baseado nisso. Quando a gente entende que o homem é transformado de glória em glória, de batalha em batalha, no dia a dia, com acertos e com erros, nós exercemos muito mais misericórdia e piedade com as pessoas. A igreja está requerendo uma transformação instantânea. E, às vezes, as pessoas não têm paciência com o cara. Eu, por exemplo, lido com muitos viciados, lido com gente com muitos problemas sexuais. E, cara, eu já tenho, assim, as pessoas, na caminhada, e talvez seja o segredo de Davi, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Porque o maior pecado que nós podemos exercer, querido, é não cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. E Davi, porém, teve uma queda, teve, mas ele nunca deixou de cumprir o plano de Deus para a sua vida. Então, isso é muito importante, até para eu te responder essa pergunta do segundo bloco. Porque, Paulo, o que Paulo diz em Romanos capítulo 1? Que é impossível que qualquer criatura, em qualquer lugar, de um índio lá no extremo, sei lá, norte do Brasil, talvez lá na Amazônia, é impossível que o homem confunda, reconheça a Deus na criação e não no seu Criador. Isso tem uma essência natural. É uma essência natural do ser que Deus criou. O ser que Deus criou, que pode até não conhecê-lo como seu Deus, dentro dele, dentro dessa criação de Deus, há uma lógica dentro de cada um de nós, porque nós não somos dados, como diz Einstein. Deus não joga dados. Nós somos criação de Deus. Alguma dessas criações reconhecerão Ele e se tornará um filho. Mas a criação do Deus que o criou, o Deus Criador colocou dentro dele uma essência, que não vai reconhecer no sol um Deus, mas no Deus, naquilo que não sabe nem que é Deus, mas em alguma coisa criou o sol, alguma coisa criou a lua, alguma coisa criou as estrelas. E segundo Paulo diz que esse homem que reconhece isso, de alguma maneira vai reconhecer que existe um Deus, que talvez não saiba o nome, talvez não saiba quem é, mas ele vai entender nessa revelação da natureza que existe um Deus Criador, que Paulo defende. Você vê em Atos 17, né, Paulo falou no povo adorando lá a Deus, ele falou, esse é o Deus desconhecido, esse é o Deus que eu adoro. Isso justifica, Pablo, por que que o homem, a criação, sempre procurou a divindade. O mundo tem bilhões de religiões. Tem um vazio dentro do homem, o tamanho de Deus. Exatamente, Deus criou o homem com um defeito de fábrica. Um defeito de fábrica, isso só vai se encontrar nele. Então, você vai encontrar isso na história da humanidade, sempre a procura de uma divindade. Porque naturalmente, ou diria melhor, essencialmente, o homem sempre entendeu que a criação não poderia ser Deus. Embora tentando algumas religiões e seitas, a gente vê na Índia, a Índia tem um bilhão de deuses. O cara olha uma barata e faz da barata a Deus, entendeu? Mas isso não é a essência do homem. Eu acho interessante que, no livro de Gênesis, Deus preparou tudo, né? Preparou a terra, preparou as aves, preparou tudo para o homem. Inclusive, para as suas necessidades principais. Porque sem água você não consegue viver. Sem o calor do sol também não. Você tem coisas que nós não podemos viver sem aquilo que Deus colocou na face da terra. Então, essa observação do homem é entendido que alguém colocou. Porque se o homem for para um deserto sem nada, certamente ele vai perecer. Até há pouco tempo atrás, o Rio de Janeiro, o Brasil, estava sofrendo aí por uma... O nível de água potável estava sendo... Estava acabando, estava riando. Então, já tinha um desespero. São Paulo também, porque não chovia. E todo o óbito, vamos economizar água, né? Então, o homem já tinha, já tinha esse entendimento que quem faz chover é o Senhor. Quem manda a chuva é o Senhor. Então, esse homem, que ainda que ele possa não crer em Deus, mas ele observa que existe um ser supremo a ele, né? Que é eterno, é imutável, é um ser que... Ainda que ele venha desconhecer, mas é ele que comanda toda a natureza, né? Ainda que ele fale assim, olha, eu consigo fazer, porque o homem tem muitas essas coisas. Eu faço, eu sou, mas chega um momento que ele fala, eu não tenho saída. É interessante, pastor. É interessante, pastor, o que você vê. Toda estrutura da mitologia grega, existe um ser supremo, que está acima de todos os deuses. Eles não sabem dizer quem ele é. Ele não tem a revelação do Deus de Israel, né? Você vê a mitologia africana. Você vai encontrar também várias entidades, mas você vai encontrar um Deus central. Na mitologia e na religião egípcia, olha que coisa interessante. Você sabia qual é o primeiro ser criado por um egípcio? O cordeiro. O cordeiro foi o primeiro ser criado. Por isso que em Êxodo, Moisés quer tirar o povo de lá para sacrificar no deserto. Porque se Moisés sacrifica como o faraó ofereceu, não sacrifica aqui mesmo. Aquilo era uma armação do faraó, que jogaria o povo contra eles. Porque para todo o egípcio, o primeiro ser é o cordeiro. O que é interessante nisso tudo, cara, é a gente vai voltar a falar sobre Deus. A gente está tentando, como o Paulo diz, em Atos, como você, meu, Atos 17. Ainda que seja tateando, né? Tentando assim descobrir quem somos nós para falar dele, né? A gente vem como por espelho. E aquele espelho, é um espelho convexo ou côncavo? Como é aquele espelho que é assim, que vem meio embaçado? É o convexo. Eu esqueci, não sei se é côncavo ou convexo, eu esqueci. Mas é aquele que tu olha, a imagem fica meio embaçada. É mais ou menos assim que a gente está tentando tatear. Tateando a vontade de Deus. Tentando entender um pouquinho quem é esse Deus. Mas você vai vendo ao longo da história uma coisa muito interessante. Essa busca desse homem em função disso. É por isso que Paulo mantém a esperança quando ele vai lá na Grécia. Ele consegue encontrar aquilo. E aquele é um caminho para ele centralizar Deus no meio daquela cultura mística. Agora, Paulo também diz em Romanos 1 que homens que fazem dos seres deuses estão entregues às suas próprias consciências. Que fazem de serem criados a referência do Criador. Paulo diz que esses homens, o Senhor os entregou à sua própria consciência. Você acha interessante? Sabe por quê? Porque todo homem, ele busca Deus de alguma maneira. Aí quando você fala assim, eu sou filho de Deus. Se você falar isso, você vai arrumar um problema. Porque ele vai falar, não, eu também tenho Deus. Você vê que ele não busca Deus. Ele vive da maneira que ele quer. Mas ele não. Mas eu tenho um Deus. E o Deus me guarda. Deus é comigo. Mas na realidade, ele não está buscando. Ele sabe que existe. Ele sabe que Deus é todo poderoso. É a fé do diabo. Sabe que Deus existe, mas não treme nem crê. E a gente vai entrar assim, no grande embate e desafio da igreja hoje. Que é a pós-modernidade. Porque o grande confronto da pós-modernidade, nossa essência enquanto cristão hoje, o nosso desafio como igreja é, eu sou o caminho, eu sou a verdade. O nosso desafio hoje, e talvez justifique tudo isso que a gente está falando aqui, eu já sinto saber, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu nunca senti tanta guerra quando eu entrei aqui. Mas eu nunca senti tanta presença como nessa conversa que eu estou tendo. Eu estou aqui dentro desse estúdio. E eu não falo mais na carne, eu estou percebendo algo da parte do Senhor. Amém. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Eu louvo a Deus por toda essa crise que a humanidade está vivendo, e essa tanta doutrina de verdades que cada um defende. Sabe por quê, Pablo? Porque agora a gente vai ser carta. É. Agora, a verdade que você professa da sua teologia, precisa, Pablo, precisa encarnar. Assim como o Cristo encarnou, e o verbo se tornou carne, e manifestou Deus aos homens, eu quero dizer para você, cara, que foi Deus que te fez ganhar esse campeonato. Amém. Eu sinto Deus, velho. Eu creio. Eu não sou de ficar de... Deus me conhece. Porque tudo que nós estamos falando aqui tem a ver com o que você viveu no final de semana, cara. Foi forte. Porque não é... Cara, a nossa teologia vai chegar uma hora que a gente vai jogar os livros, aquela biblioteca toda, a gente joga tudo fora. Cara, os homens que têm crise com a verdade, que defendem as suas verdades, pastor, serão impactados com aquilo que você... Porque tudo é teoria. Até Deus é uma teoria. O indiano diz que a terra é uma casca de... Sei lá o mundo que é uma casca de tartaruga. Mas, cara, eu acho que esse é o nosso desafio como cristão. Eu vou te provar que o que eu estou falando é verdade, porque essa verdade vai se manifestar em você. Você tem esse câncer e toda a tua teoria não resolveu. E todo esse entendimento que eu digo para você que é mentiroso sobre o seu Deus, eu vou te mostrar o Deus verdadeiro. Câncer, no nome do Deus verdadeiro, sai agora dessa pessoa. É esse o chamado de Deus para a igreja, Pablo. Para esse tempo. É prático, Pablo. Pastor, e uma coisa que me chama muita atenção, são os filhos de Deus não exercerem o dom que Deus deu. Porque a igreja é a única autorizada para fazer com que o que Jesus mandou, que você vai colocar as mãos e o demoniado vai sair. Vai colocar as mãos, vai ungir e o câncer vai ser curado, vai ser curado de AIDS. Você vai ser curado por doenças imagináveis. Eu vou prestar por historias, o papo é bom quando flui, né? Pena que a gente vai ter que bumbrer. Pastor Alexandre falou uma coisa muito interessante aqui sobre cartas vivas. Aí contou o testemunho do meu, eu ganhei um campeonato de surf. Primeiro pastor do Brasil a ganhar um campeonato de surf. O juiz chegou lá e falou, olha, tira esse homem da água, ele vai vencer. Ele está com Deus, está com a presença de Deus. Imagina, no palanque, falando para a praia inteira. Isso, cara. Lá no outside, lá fora do mar, os meus adversários te dizendo, pastor, levanta uma oração, fechei os olhos, no meio do mar, levantei uma oração, ganhei o campeonato com a maior nota, tirei dois, dez, nove, meiazinha, o nome do Senhor sendo glorificado, né? Distribuindo bíblias. Cartas vivas nós somos. Estourei dois minutinhos aqui, vamos para um break, vamos finalizar aqui com chave de ouro. Não sai daí que a antenada volta já, já. Não vou olhar para trás, não vou desanimar, não vou retroceder. Se és um pouco de viver um verdadeiro amor. A antenada Zão Geral está de volta aqui para o quarto e último bloco, sempre agradecendo a Deus pela sua vida, espero que Deus te dê saúde e que esse programa faça bem a você, de todo o Brasil que nos assiste, pela Oi TV, canal 210, pela Boas Novas, digital 5.1, pela internet, www.boasnovas.tv. Enfim, são milhões de pessoas que nos assistem, eu ando pela rua, as pessoas param, agradecendo, mando mensagem no meu inbox, no Facebook, vou nas igrejas, o povo sendo muito edificado, é muito bom saber que esse programa tem feito bem a você e a todo esse país. Vamos lá, pastores, terminado, temos poucos minutos. Estamos falando sobre cartas vivas, testemunhos, vida prática e mais uma última perguntinha. Qual traço humano se remete a algum atributo de Deus? Qual traço que nós temos que pode atribuir alguma característica de Deus? Vamos lá. Eu separei alguns aqui, peraí, show, lipo, são tantos, cara. É que são tantos, né? É. Isso que é maravilhoso, a santidade, eu acho que... Bondade, amor, santidade, justiça, verdade e vontade. Deus tem só vontade. Às vezes as pessoas falam, o que Deus fez? Porque Ele quis. Por que Deus escolheu Israel? Porque Deus quis. Tem um plano para isso. Então, nós, assim, nós não só podemos testemunhar de características de Deus, mas também nós podemos manifestar características de Deus. Tivemos uma experiência com os jovens, eu senti lá muito lá na igreja, a oração com cura, sabe, pastor? Porque a nossa igreja nasceu com moradores de rua, eu estava falando para vocês, e um morador que olhou para mim e falou, cara, não traz comida para a gente, não, nada disso, não, quando vocês vieram para cá, por favor, traga só a presença de Deus, é isso que a gente quer. Então, isso é muito forte, cara. Só a presença de Deus, basta. É, tipo assim, só isso, né, cara. Mostra-me o país, isso basta. É, o cara me puxou quatro marmitas, né, cara, ele falou assim, pô, comida tem aqui. Aquilo mexeu muito na nossa vida e muito influenciado também pelo pessoal da Betel, nós gostamos de evangelismo de cura. Então, assim, não apenas podemos manifestar atributos comunicáveis no nosso caráter de Deus, mas também nós podemos manifestar Deus, porque isso é o plano, né, Deus através de nós, Deus através de quem está assistindo. Como Deus se manifesta através de nós? Se você tem o Espírito, o Espírito de Deus habita em você, Deus quer manifestar, Deus cura, né, você vai ser usado. O Espírito do Senhor está sobre mim, Lucas 4, para libertar, para curar, para restaurar. Mais do que ter um adjetivo de se, poxa, não, mas é manifestar Deus aos homens, né, cara, isso é o nosso chamado. Maravilha. Pastor Wilson, dois minutinhos. Falar só os dois atributos. Primeiro, não posso deixar de falar de o amor, né? O amor é algo, assim, sublime. Então, o amor é algo que o Senhor, conforme a sua caminhada com Deus, você vai, assim, conhecendo e vai produzindo esse amor. Amor pelo próximo, amor pelo diferente, amor para aquele necessitado. Amor também, quando eu falo necessitado, eu falo de duas vertentes. Aquele que tem posses, aquele que não tem posses, aquele que tem condições, aquele que não tem condições, né? Mas uma coisa mais interessante do atributo do Senhor é a soberania. Porque muitos crentes, nós devemos manifestar, né, esse atributo em nossa vida, porque se Deus fizer, ele será Deus. Se ele não fizer, ele será Deus. Se muitas vezes os nossos planos, Deus não aprova e não realiza, mas a soberania de Deus, né, é sobre a nossa vida. E nós devemos continuar com a nossa fé, buscando esse entendimento, que ele é o nosso Deus. E essa soberania é mundial. Até aquele que não é crente, aquele que não professa a nossa fé, entende que existe uma soberania sobre Deus. Nós já vimos aí alguns vídeos, né, pessoas aí falaram, nem Deus me tira daqui. E nem sentou, nem sentou, ninguém afunda esse barco, não voltou para a terra. E nós vemos que a soberania de Deus, as pessoas, que Deus não se deixa escarnecer. Muito bem, maravilha, pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. O papo hoje foi muito abençoador. Espero que você também tenha gostado. Obrigado, Brasil, obrigado a você que nos assiste. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.